Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, também visitantes, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, é isso mesmo que vocês viram aí na machete logo de início. Um motorista de carreta sob efeito de álcool provocou um acidente lá em Colinas dos Tocantins. Mas eu vou passar a reportagem inteirinha para vocês. E ela diz o seguinte. Uma batida entre duas carretas na BR-153 deixou interditada a rodovia na manhã do último sábado, dia 22, em Colinas do Tocantins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um dos motoristas envolvido estava dirigindo sob efeito de álcool. E por sorte, ninguém se periu com gravidade. O acidente aconteceu por volta de 5h40 da manhã. Uma carreta estava estacionada quando foi atingida por outro veículo, que também acabou tombando e ocupando parte da pista. O trecho só foi liberado totalmente por volta de 11h da manhã. A equipe policial constatou que o motorista da carreta que causou o acidente havia ingerido bebida alcoólica. Como o índice de álcool medido no homem não configurou crime de embriaguez ao volante, ele foi autuado por infração de trânsito por dirigir sob efeito de álcool. E vão me desculpar os que pensam ao contrário, mas para o acidente que qualquer motorista estiver envolvido, não só caminhoneiro não, motorista de carro baixo, motociclista, qualquer acidente que um dos envolvidos estiver sob efeito de álcool, ele já tinha que perder a habilitação indiferente da quantidade de álcool encontrada no sangue. Porque vocês imaginam aí, por exemplo, esse rapaz aí bateu numa carreta que estava parada. Você imaginou se o motorista da outra carreta estivesse dormindo dentro do carro, o susto que esse homem ia ter? Ou se ao invés de pegar na lateral da carreta aí, como ele pegou, ele pegasse em cheio a cabine do outro caminhão, podia matar uma pessoa que estivesse dormindo lá dentro. Então pessoal, graças a Deus que ninguém se machucou, nem ele se machucou, porque vocês olhem nessa foto aí que estou mostrando, provavelmente é ele que está em pé aí de camisa vermelha retirando os pertences de dentro da carreta. Então pessoal, eu sou da opinião, me desculpe como eu falei aí atrás, me desculpe quem pensa ao contrário, mas eu sou da opinião que em alguns casos a lei tinha que ser muito mais rígida, principalmente para quem se envolve em acidente e está sob efeito de álcool. E esse desse acidente aí, ele se lascou todo, né? É como diz lá no norte, no nordeste, esse aí se lascou do primeiro ao quinto. Porque além da multa, pode providenciar aí uma cabine nova para esse caminhão, porque essa daí já era. Aí eu pergunto, adiantou beber e dirigir? Olha o prejuízo. Um prejuízo, diga-se de passagem, que está no lucro ainda, porque não matou ninguém e não se feriu com gravidade. Então é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, que viram o vídeo, viram o comentário. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça também de deixar o seu comentário no vídeo aqui embaixo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.